Ok Galera, que medo Ai Olha, escuta isso Caraca Fala E galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games Descemos aqui pessoal, trazendo pra vocês Mais um episódio da nossa série De Minecraft Reverso Sejam todos Muito bem vindos Maninhos e maninhas a mais um vídeo Família Eu tenho que atualizar vocês De algumas coisas que aconteceram E que nós precisamos tomar Ações rápidas, medidas muito Drásticas, porque galera Minha base foi descoberta Eu cheguei Aqui, eu fui começar a gravar, né Olha isso, o Minecraft Reverso E a minha escada Estava quebrada Olha só Aqui o alçapão Também sumiu Inclusive eu preciso botar as escadas de novo Aqui pra cá, peraí Vamos colocar aqui de novo As escadinhas Ok O alçapão foi quebrado Aqui na minha base E olha outra coisa que aconteceu Família As armadilhas Foram encontradas Na verdade Uma delas aqui, ó Foi encontrada e quebrada Aqui outra Deixa eu ver Deve ter Tem mais armadilhas aqui Espalhadas nos lugares Deixa eu ver se Não, desse lado Ninguém encontrou Mas Aqui foi encontrada E uma tocha O que uma tocha Tá fazendo Aqui do lado Da minha base Então Não, várias tochas Tem uma aqui E outra ali Não, tem outra tocha Aqui também Calma É Tem mais tocha Primeiro que eu vou tirar Essas tochas daqui Calma Pra eu não cair na minha própria armadilha Eu tô com muito medo De cair De cair Nas armadilhas Que eu coloquei aqui do lado Beleza Tiro isso daqui Qualquer coisa eu já pego E quebro ela também E aqui tem Outra tocha Vamos tirar tudo isso aqui Porque minha base Já tá O Silvestre já sabe Onde eu moro E aí galera Que mora O perigo Por quê? Porque eles sabendo Que eu moro aqui Eles já Descobriram Basicamente Quase todo o segredo Da minha base E aí que eu tô Eu tô com um plano Muito legal Pra gente fazer Nesse episódio Lembra que eu falei Com vocês Que eu queria fazer Uma armadilha De fazer A casa Assombrada Como assim Authentic O que é a casa Assombrada Galera Nós conseguimos Por meio do Lookblock Dropar Dois discos Desses aqui Aqueles discos De música Bem bizarras Bem Bem ruim Ah Outra coisa Olha só Os meus ferros Que estavam aqui Que eu ia usar eles Pra fazer uma bigorna Eles sumiram E no lugar Aparecia um lápis lazuli E uma armadura De cavalo Então galera Nossa base Já corre Sérios riscos Bom O que eu vou fazer Eu basicamente Vou abandonar A nossa base secreta Porque a partir do momento Que ela foi descoberta Galera Ela já não é mais secreta O pessoal sabe Da minha base Então eu tenho que tomar Tem que tomar providências E eu também Já tô um pouco Confiante já Por que família? Porque eu já consegui Pegar aqui ó Mais pólvora Então com mais pólvora Nós vamos conseguir Fazer TNT Então ó Deixa eu fazer As TNTs aqui Beleza 4 E boa Vai dar pra fazer 5 5 TNTs Na verdade Ainda dá pra fazer mais É Deu pra fazer 6 TNTs E aí galera O que que nós vamos Conseguir fazer agora Com essas TNTs? Nossa eu tô falando Tanta coisa aqui Pra vocês Que vocês devem Estar perdidos Mas família Olha só Conseguimos Na verdade ainda não Porque eu vou fazer Aqui agora A crafting table Beleza Vamos fazer O capacete De TNT E bum Conseguimos Conseguimos Fazer A armadura De TNT Nós estamos Com um arco Muito forte Uma espada Muito forte E uma armadura De TNT O que é muito bom E aqui eu vou Deixar aqui Deixar aqui Beleza Abre um Abre dois Tranquilo Eu tenho madeira Sobrando aqui dentro Não Minha madeira Acabou inteira Eu vou precisar Ir lá fora Pegar mais madeira Tá Deixa eu por enquanto Eu vou deixar Esses look blocks Aqui Porque inclusive Nós vamos abrir Esses look blocks De muita sorte Pra ver se a gente Consegue pegar Um outro item Que vai nos ajudar Também galera Então por enquanto Vamos ficar só com Coisas boas Aqui no inventário Eu vou fazer Deixa eu ver Se eu tenho um graveto Pra pelo menos Fazer um machado De pedra Ah não Tem um machado De ferro Tá Já que nossa base Foi descoberta Não tem problema Agora a gente pegar A madeira Bem aqui do lado Da base mesmo Eu vou pegar Até aquela madeira Aquela árvore Que eu tinha colocado Num dos primeiros episódios Aqui ó Tampando a minha base Já vou quebrar ela mesmo Ah galera Eu queria pedir o apoio De vocês Maninhos e manias Vocês que assistem Os vídeos do canal Não se esqueçam De deixar um gostei Nesse vídeo Vamos tentar Família Chegar Esqueleto Esqueleto Você tá real Ah eu deixei minha Eu deixei a minha espada Pra trás Sai esqueleto Sai esqueleto Sai Beleza Galera Vamos tentar chegar A 60 mil Joinhas Nesse vídeo Eu conto com o apoio De todos vocês Maninhos e maninhas E comentem também Se é uma boa estratégia A gente Dá um fora daqui Tá ligado Meu irmão Vai ser a estratégia Tô dando um fora daqui Tá ligado Meu irmão Só que pra isso Nós vamos fazer Algumas coisas Antes de ir embora Primeiro eu vou fazer Um alçapão novo Porque o meu Que eu tinha ali Foi-se pro Beleléu Então Enfim Calma Deixa eu ver se dá pra sair De boa Beleza Dá pra sair E dá pra entrar Ok Só pra eles saberem Que as coisas aqui Já não são como antes E a primeira coisa Que nós vamos fazer É colocar um disco De música Bem aqui E o outro Onde eu posso colocar Hum Hum Acho que eu vou colocar Escondido aqui dentro Dois discos de músicas Escondidos Dentro da minha base Certo Que quem voltar aqui Vai ficar Não vai entender nada Tá Só que pra isso Eu preciso fazer outra Jukebox Jukebox se faz Olha Galera Jukebox é uma coisa Que poucas pessoas Fazem no Minecraft Eu acho que é um dos É Itens Que quase ninguém Mesmo faz É uma coisa Praticamente inútil E ela gasta diamante Mas então Fiz outra Jukebox Vamos posicionar Ela aqui dentro Então Tá aqui Nossa Jukebox Certo E agora Eu vou precisar também Pôr Pedra pra derreter Deixa eu ver se tem Carvão Ah não Já tem bastante Pedra derretida aqui Então vamos fazer um teste Nossa Que barulho O que foi isso? Caraca A casa já tá Assombrada A minha base secreta Já está assombrada Antes mesmo De eu assombrar ela Vocês ouviram isso Família? Coloque nos comentários Se vocês ouviram Caraca Eu tô com duas flechas Na costa Parecendo duas asinhas Mano Eu tô com asa de flecha Mas família Coloque nos comentários Quem ouviu Comenta assim Eu ouvi E pior que minha base Está realmente assombrada Tá Agora eu vou colocar aqui Dois discos de música Que são discos de música Muito Muito Galera Eu tenho medo Desses discos de música Mas é porque Quem entrar aqui dentro Vai ficar com medo Da minha base Então Ok Galera Que medo Ai Olha Escuta isso Caraca Eu vou fazer o seguinte Eu vou desabil... Ah tá Tem como desabilitar O som Da nossa jukebox Então Enquanto a gente tiver aqui dentro Se eu tiver com som desabilitado Eu não escuto Não é mesmo? E se eu habilitar Jukebox Deixa eu ver Nossa Cara Galera Isso dá muito medo Eu vou diminuir o som Vou deixar No Um aqui Bem baixo Família Tá Coloque... Escuta esse barulho Nossa Tem um... É como se fosse alguém tossindo Ó Mano É sério Galera Caraca Eu deixei a minha base Assombrada Nossa Nossa Escuta esses bar... Velho Eu tô com... Quem entrar aqui Vai ficar... O quê? Que lugar é esse? Tá Eu vou desabilitar Galera Tirei a música Porque nós não vamos ficar escutando esses barulhos Ó Nesse momento Como eu tirei o som Quem entrar aqui na minha base Vai começar a escutar esses barulhos Vai falar Velho O que que é isso? O que está acontecendo? Tá Mas agora vamos fazer outra coisa Já que a gente descobriu que nossa base Está assombrada Vamos fazer o seguinte Família É... Caraca Onde eu deixei meu arco? Acho que eu deixei ele lá embaixo Né? Vamos abrir esses look blocks Que eles são look blocks De sorte E daí O que a gente vai fazer? Vamos ver se a gente consegue pegar a TNT com eles Por quê? Galera O outro plano da minha base Por enquanto eu vou deixá-la assombrada Porque se alguém voltar aqui Vai fugir Mas se vocês contarem pra eles Que eu fiz esse plano da casa assombrada Eu tenho um segundo plano Que é o seguinte O plano Tchacabum É Opa O que é isso? Ah Outra poção do herói Boa Conseguimos outra poção do herói O que é muito bom Tá Deixa eu colocar ela aqui embaixo Como é um look block de muita sorte Então acho que não vai vir coisa ruim Né? Opa Isso aqui também a gente Caraca Eu já consigo fazer um portal pro Calma Pera Pensa Família Eu acho que eu sei onde eu vou fazer a minha base É Eu tenho Uma ideia de um lugar pra fazer A minha base secreta Será que no fim É um bom lugar pra fazer? Família Coloquem nos comentários Se ir pro fim E a gente vencer o dragão Lá é uma boa base Pra gente fazer uma base Secreta Né? No caso Por que daí? Não Mas aí como eu vou fazer? Hum Eu vou ter o meu portal Né? E aí Hum Eu tô pensando Porque aí eu consigo abrir um desse portal aqui Com outros blocos que eu peguei Disso aqui também Galera Deixa eu ver Ah Armadura de cavalo Não é muito bom Tá Foi bom que a gente pegou uma poção do herói E mais diamante Que a gente pode utilizar pra alguma coisa mais pra frente Mas o que eu tô pensando aqui agora Galera Eu tô pensando Em Pegar enderpearls Caçar endermens Pegar enderpearls Abrir eu mesmo um portal pro The End Porque ó Eu tenho quatro desse daqui Ó Enderpearls E se eu não me engano Eu tenho mais aqui Porque eu já abri lookblock Que veio enderpearls Quer ver? Ó Vamos ver Ó Eu tenho nove portais do Enderman E são exatamente nove, né? Porque ó Um portal do Enderman É feito assim Um Três Galera Nós conseguimos abrir um portal pro fim E montar uma base no The End O que seria muito louco Porque sabe qual que é o meu plano? O plano tô dando um fora daqui Tá ligado, meu irmão? É o seguinte Minha base foi descoberta Inclusive descobriram esse meu botão aqui Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou encher a minha casa de TNT Eu vou criar aqui, ó Um Vou fazer, tipo assim Espalhar TNT na base inteira Eu vou pegar dessa redstone aqui Ela vai levar outras Vai levando pra outros lugares E daí Imaginem o seguinte, galera Pensem comigo Eu vou tentar fazer, tipo, umas 20 TNTs Ou mais Acho que mais, né? Mais de 20 Umas 30 TNTs Imaginem que esse bloco verde aqui É uma TNT Tá? Imaginem que isso aqui é uma TNT, tá? Só pra ficar mais fácil de visualizar E aí descobriram a minha base Alguém vem aqui e aperta o botão da minha base secreta Dum! E explode ela inteiro Daí nós já levamos alguém conosco com essa explosão de base Enquanto isso nós já vamos estar em outro lugar Família, nós vamos explodir a nossa base secreta Pra fazer com que quem entrou aqui Além de ficar assustado com esses barulhos estranhos, né? Que devem estar fazendo aqui Deixa eu escutar aqui Liguei o jukebox Jukebox Tá aqui, né? Não, tá aqui dentro Aqui Opa Bota aí o disco de novo Além de ficar assustado com esses barulhos estranhos Nossa, mano Isso dá muito medo Não dá Eu vou explodir a minha base inteira Mas, galera Vamos fazer isso Se esse vídeo chegar a 60 mil joinhas Eu queria lembrar a todos vocês também, galera Que domingo, dia 17 de setembro Eu vou estar em Cuiabá No Mato Grosso No Musiba Sábado, 23 de setembro Eu estou em Juiz de Fora Capitório Eventos Domingo, 24 de setembro Eu estou em Tubarão Santa Catarina No Farol Shopping E sábado, 30 de setembro Eu estou em Recife Pernambuco No Armazém 14 Essas são as próximas cidades Que eu vou estar indo com o meu show Todas as informações estão aqui Na descrição do vídeo Então pede o seu papai E sua mamãe Para estarem comprando Seus ingressos aqui embaixo Se você é de alguma Das cidades Aproveita para avisar Para todos os seus amigos também Que eu vou estar passando Por essa cidade Se você é de Cuiabá Mato Grosso Juiz de Fora Tubarão, Santa Catarina Ou Recife, Pernambuco Avisa todos os seus amigos Que o Autente vai estar indo Na sua cidade Fazer um show Beleza? Muito obrigado, galera Comentem se vocês querem Que eu exploda a minha base Tamo junto, família Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais Tchau Tchau